Aquele é bom, vai que cobrador, se é o racão de todo, toda a eleição. Aquele é bom, vai que cobrador, se é o racão de todo, toda a eleição. Aquele é bom, vai que cobrador, se é o racão de todo, toda a eleição. Aquele é bom, vai que cobrador, se é o racão de todo, toda a eleição.